Alguma coisa acontece no meu coração Que sou quando cruz a piranga, avenida e sangra E que quando cheguei por aqui, eu não entendi Da tua poesia concreta de tuas esquinas Da deslegência discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim até ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que sou quando cruz a piranga, avenida e sangra Quando em te inquirei, frente a frente Não vi o meu rosto Chameu de mau gosto que vi De mau gosto, mau gosto E que nasce essa chefeu, ou que não ia espalhar Eu mente a pavora que ainda não é o mesmo feliz Nada do que não era antes Quando não somos mudantes E foi assim difícil como é Talvez o que não conhece É quem vende outro sonho feliz E sei da ti Aprendi de expressa Chama-te de realidade Porque é sua bênção Porque é sua bênção E tua bênção E tua bênção E tua bênção Do povo imprimido nas vilas Nas vilas, favelas Da fossa, da grana que pague Destroi coisas belas Da faia famosa que sobe apagando estrelas Eu vejo-se de deus, moetas Desde os campos e as passas Duas oficinas de flores Da teus deus da chuva Panaméricas de abrigaço Tô pegando o samba Mas você é o novo quilômetro de zambi E as novas baianas Passa aí na tua caroa E novas baianas Cheapodem Couture no mapoa